Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, acabei de chegar aqui da One Produtor, acabei de sair da Rádio Kiss, foi tudo de bom lá, foi tudo muito incrível, muito obrigada por todo mundo, gente, foi muito legal, uma experiência incrível, e agora estamos aqui com mais uma tarde aí de produção, então vocês vão acompanhar tudo também, fechou? Ó galera, então eu já cheguei aqui na One Produtor e agora a gente vai começar a produção do single Alerta, gente, que vai ser aí o quarto single do álbum, e vou contar hoje aqui pra vocês exatamente como que funciona a produção em etapas, então a primeira coisa é o Maurício e o Rafa, eles escutam a guia da música, vejam se tá tudo certinho, se tá tudo no tempo, se tá tudo certo com a guia, depois eles pedem as referências pra mim, a gente vai escutando várias referências e vai procurando outras referências também, e nesse tempo a gente já vai começando a pensar em grooves na bateria, em ritmos da bateria e riffs da guitarra também, a harmonia nessa hora já tá pronta, né, a harmonia da música, então é questão mais de criar riffs, ver que horas que a guitarra vai entrar, como que vai tá a bateria, e a gente vai pensando em tudo isso. Depois de pensar mais ou menos em tudo, a primeira coisa que é gravada é a bateria, é o Maurício que grava a bateria, ele entra lá na saninha, grava a bateria, depois a gente costuma gravar a guitarra, criando todos os cifres, tudo certinho, fazendo dobras de guitarra e tudo, depois gravamos o baixo, e no final costumamos gravar o sample, né, se a música tiver teclada ou piano também a gente grava e vai gravando junto com outros efeitos também no sample. E agora aí, já chegando no final do dia, é a hora de gravar a voz, como vocês estão vendo aí, então eu vou lá, gravo a voz, costumo gravar três takes completos da música, já gravo os back vocals, as dobras, se precisar. E depois a gente volta pra salinha do estúdio pra escolher cada parte, cada take, então vocês vão ver aí, eu e o Rafa, a gente escolhendo que parte é melhor, dobra e tal, e daí a gente fica um tempão escolhendo. Uma curiosidade dessa música, que é diferente da maioria das minhas músicas, ela foi feita num tempo de sete, então em vez de ser um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, Ela foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, o riff dela, não ela inteira, só o riff ali, é do começo e tem no meio da música também. O que foi muito divertido e muito desafiador de gravar também, eu não vejo a hora de tocar essa música ao vivo, porque vai ser muito divertido. E foi isso, esse foi um dia de gravação lá na One Produtora, espero muito que vocês curtem aí o single Alerta, porque particularmente é um dos meus favoritos, ele tá bem pesado, com uma letra, assim, com bastante atitude, e com certeza vocês vão gostar. Fechou, galera? Valeu!